Eu sou anã, trans, gorda, preta Ele vai ter que me subir na moto Porque eu sou pequeno Eu não consigo subir sozinha Ou vai ter que levar um bantinho Ou a gente vai de Uber também Pode ser de Uber Não gosto de Uber não E como é que você faria, Gleison, então Pra colocar a Dandara na Pop 100? Eu peço 80kg, tá? Eu sou forte Eu faço academia Você conseguiria levantar ela e colocar na moto? Pego no colo Você se considera um homem bruto, Gleison? Não, eu sou fofinho Mas é fofinho com charme ou fofinho Porque tem vários fofinhos Tem o fofinho nerd Tem o fofinho com charme E tem o fofinho que é fofinho Eu sou fofinho nerd porque eu uso óculos Você joga alguma coisa? Jogo Clash Royale e LOL Ah, eu também jogo LOL Você joga no quê? Eu jogo no mid Jogo no mid também E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL